Quanto é o teu nome? É Joelson? Sei, ó, Joelson. Joelson, explica só por que houve a confusão ali com a política. O problema é o seguinte, esses caras que fizeram, é... se referiram aí no movimento pessoal, a alegria só, porque a gente só tá fazendo alegria. Ninguém tá quebrando nada aqui, tá entendendo? Aí você vê, quando é na época de São João, na época de Carnaval, esses pessoal aqui, tudo aqui com orquestra mais zoada do mundo, velho. Chega uma festa dessa aqui, a torcida jovem do esporte fazendo uma brincadeira saudável e chega esses caras aqui com um tempo de ditadura, velho. Polícia militar não tá mais tempo de ditadura, não. Tudo! Ele pode virar, não! Tudo! Então como é? Como vai ser? Viva a primeira divisão, parar! Casar, 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 casar! A turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca! Esporte, esporte, esporte!